Liga lá em casa Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fala Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, pare uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fala Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, pare uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, pare uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Música